o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de five m galera tá o vídeo hoje é de five m a respeitei da galera que tá tendo problema aí para conectar então hoje vou tá passando alguns macete Zinho Zé que você pode estar fazendo para estar melhorando a sua conexão com seus servidores tá vamos lá então começar aqui eu estou com o five m é importante sempre você tá com a última versão do five m sempre atualizada atualizada para evitar bugs e para evitar também travamentos na hora de login beleza tô entrando aqui no meu five m estou com a última versão atualizada uma das dicas principais quando você vai entrar no five m é você verificar aqui ó nas configurações tá o seu provavelmente não vai estar em português vai se você acabou de estar vai estar em inglês eu vou colocar aqui em inglês né ele vai estar dessa forma aqui ó deixa eu colocar aqui em inglês pronto vai estar assim tá deixa eu fechar tudo aqui de novo e vamos abrir novamente tá então você tem que estar com a última versão do five m para você baixar o fazer embaixo você entrar no Google tá você digita aqui five five m tá digita desse jeito dá um enter vai vir nesse primeiro site que tem que fazer mgta multiplayer e você vai baixar aqui o cliente tá o download cliente que é o cliente do five m certo baixa ele instala depois que você instalar ele você vai abrir ele ele que não vai ter nenhum servidor né mas antes de você entrar nos servidores você vai vir aqui em configurações ou seja insetos tá ficou insetos você vai descer aqui embaixo eu acho que você vai ter que marcar essa caixinha aqui tá fixo e é lag para que que essa caixinha aqui mano essa aqui é aquele leg nos menus dentro das cidades quando você tiver jogando às vezes aquele menu tá lento para sair para aparecer você aperta no botãozinho do ir ou no aspas né no inventário e ele fica lento para aparecer na tela então você marca essa caixinha aqui ele vai tá dando uma melhorada uma coisa considerável ali naquele menu certo então marca isso aqui marca essa outra caixinha que é display progress que que esse display progress é o progresso de download das coisas da cidade quando você tiver andando na cidade vai aparecer aqui no cantinho tá as coisas baixando e aí você dá aquela maneirada ali se você tiver andando de carro você freia espera carregar tudo e depois você segue aqui novamente para evitar que você caia no limbo certo aqui ó automaticamente marca desse jeito que essas três tá outra coisa muito importante é você utilizar esse aqui ó o canal de update você deixa em release tá não utiliza beta tá não utiliza essa última aqui utiliza sempre o release o release é a última versão estável do five m muita gente coloca no beta para receber coisas novas mas primeiro que outras outras pessoas mas acontece aqui dá muito muito problema em algumas cidades então deixa sempre no release tá marca essas outras opções você quiser tá isso aqui eu desmarco que a música de fundo tá você desmarca isso aqui ó que é para você é música de fundo no menu seu marcar vai ter música eles marcar não tem música certo e coloco também em português Beleza então vamos lá colocar aqui em português de novo a português ptr fica bem melhor isso aqui é a imagem de fundo a você pode colocar aqui no local blur que vai ficar imagem bem visível aqui beck drogue homem somente no fundo e aqui você vai desligar o fundo vai ficar desse jeito tá tem um escuro se você quiser ter uma branco né você coloca aqui beleza feito isso aqui vamos sair novamente cada que aqui vamos voltar para cá e agora galera vamos fazer outra coisa muita gente às vezes tem problema na hora que vai entrar em algumas cidades o que que dá é a a cidade não consegue entrar por exemplo vou entrar aqui no CDA no alta vale deixa eu pegar aqui o discórdia deles aqui é mas deve por aqui também tá é outra coisa importante quando você tiver jogando tem algumas cidades que utilizam é uma validação de IP uma liberação de IP através do Shield tá então você vai entrar aqui no Shield 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 M need tá esse aqui é o site vai entrar nele é bom você entrar criar uma conta que vai ter opção de registrar você vai clicar em registrar vai colocar aqui seu nome completo seu e-mail sua senha vai confirmar vai marcar esse não sou o robô beleza e você vai fazer login eles vão entrar aqui e aqui dentro tem várias cidades você vai ver se a sua cidade tá aqui no caso eu jogo no aqui no Cidade Alta então eu vou ativar aqui no Cidade Alta ou também eu jogo na MMZ então isso aqui é para liberar o seu IP doce dentro do servidor basta você se a sua se você jogar em várias cidades basta você liberar em uma só que já vai funcionar tá então por exemplo que eu vou abrir aqui no Cidade Alta vou liberar aqui você marque-se não sou um robô e liberar IP isso aqui vai estar liberando o seu IP para você você conseguir entrar na cidade não vai ficar dando aquele erro código 28 que é o erro que causa pela falta de liberação do IP pronto já liberei aqui informações de conexões no discord ele vai mandar aqui para o discórdia Cidade Alta certo e aqui tem as conexões tá para quem não conseguiu né então é vim aqui quem tiver é o white lista aqui pode vir aqui e pegar aqui a conexão deixa eu só achar onde vai ver aqui é que tá aqui a conexão aqui do Cidade Alta aqui ó servidor atualizações avisos como conectar aqui como conectar então agora eu posso vir aqui copiar aqui o link dele né porque pelo f8 ainda não falei que nenhuma vez nessa cidade hoje né depois que eu formatei aqui eu apaguei tudo vou dar um ok aqui aqui porque ele vai trocar ali de e diversão da build do pai vm fechar as outras janelas e você vai ver que agora ó ó tá vale esses um três pronto conectando não vai dar erro de 28 não vai dar erro de update vai dar 100 por cento você fizer desse jeito outra coisa importante cortar conectando aqui deixa eu falar aqui para vocês que quando vocês forem se o seu já tiver dando problema que que você vai fazer você vai desinstalar o fm você vem pelo painel de controle clicando iniciar digita painel de controle tá vai procurar aqui desinstalar um programa e vai procurar aqui o fm tá desinstalar ele depois que você desinstalar ele você vai entrar aqui nessa outra parte aqui você vai colocar Windows R para vir aqui executar e vai por isso aqui ó ó porcentagem app data e dá um ok tá e você vai vir para cá nessa página aqui você vai procurar nessa nessa pasta que você vai procurar essa pasta assim de fx vai apagar essa pasta caso você encontre ela aqui dentro de rum vai procurar aqui em pasta local vai vir aqui embaixo e vai procurar também se tiver aqui faz vm você apaga também feito isso você ainda vem aqui em documentos e vai procurar ver se tem alguma coisa que relacionada a citizen ou 5m se não tiver beleza se tiver você apaga também e aí você baixa novamente o 5m instala ele que vai rodar 100% beleza se alguma dessas dicas te ajudou deixa seu like se inscreve no canal aí para tá ajudando a gente tá e comenta aí se você tá tendo algum outro problema beleza que é na medida do puti do possível eu vou tá ajudando aí tá e também vai estar o link para o meu canal aqui do discord que é isso aqui é uma pontes tá vai estar aqui ó que é onde a a gente faz aqui as nossas baguncinha que é onde eu salvo minhas coisas também tá então você entra aqui tem umas pessoas aqui e manda mensagem aqui para mim eu vou tá atendendo aí vocês aí na medida do possível no tempo que eu tiver aqui eu vou tá tentando ajudar vocês aí a configurar o seu 5m ou a você fazer live sei lá não entra aí no servidor que a gente vai tá te ajudando Beleza então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui